Fala filhão, fala filhona, beleza? Sexta-feira abençoada, sexta-feira de muito calor, verãozão aqui no Canadá, verãozão em Monco, tô aqui bem próximo de casa, vim trazer esse vídeo bem rapidinho pra você pra falar duas coisas bem bacanas. Primeiro das oportunidades, quero dar uma dica pra você aí que tá querendo vir pro Canadá através de uma oferta de trabalho, afinal de contas, esse canal é especialista em mostrar o passo a passo. Ninguém na internet teve mais depoimentos e mais casos de sucesso sobre pessoas que vieram com oferta de trabalho do que o Canadá Brasil. E eu te falo isso com muita segurança, porque esse foi o caminho que eu utilizei, eu vivi na pele esse processo pra conseguir chegar aqui, conseguir a minha residência permanente, conseguir a minha cidadania e viver com a minha família aqui no Canadá de forma legal, com todos os direitos que o cidadão canadense tem. E o que eu quero dizer pra você é o seguinte, filho, rapidinho, sem muitas delongas, sem muita edição aqui. No Canadá, a imigração mudou, é isso mesmo. Até as pessoas que não concordavam e que não acreditavam nas coisas que eu falava no início do canal, hoje já se renderam. O Canadá, ele está em busca de profissionais qualificados, mas atenção, não é só qualificação de formação não, é qualificação que resolva o problema das empresas do Canadá, que resolva o problema das indústrias, que atenda a necessidade do comércio, que atenda a necessidade da prestação de serviço e que faça a roda da economia girar, filhão. É essa que é a pegada. Você precisa entender e fazer exatamente o processo, o caminho que vai te levar a sair do ponto que você está hoje, a chegar no Canadá com a sua job offer, com a sua oferta de trabalho, o seu visto de trabalho, e depois aplicar para a residência permanente. Aqui em New Brunswick, essa semana eu fiquei muito feliz, eu tive a oportunidade de receber três brasileiros, três brasileiros guerreiros, tá? Que começaram a seguir o Canadá Brasil, construíram o tripé, fizeram alguns ajustes durante o percurso, e semana passada, né, chegaram aqui no Canadá, e eles me mandaram a mensagem, filhão, a gente queria bater um papo, a gente queria conversar com você, e essa é a nossa maior paixão, é encontrar com as pessoas que nos acompanham, e que conseguiram, né, realizar o sonho de vir morar no Canadá. Foi um dia muito bacana, começou chovendo no sábado, mas depois o sol abriu, a gente deu um giro aqui na Moncto, aqui, no geral, Riverville, Dieppe, foi assim, excepcional, uma experiência muito enriquecedora, pra mim aprendi muito com eles também, escutar a história, né, e ver que é possível, pessoas comuns, como eu e como você, que estão realizando o sonho, e estão colhendo os frutos, né, de todo o trabalho que eles se dedicaram a fazer, se propuseram a fazer, enquanto estavam aí no Brasil. A imigração não parou, Grupo River, juntamente com a PI Brasil, vou deixar o link aqui na descrição também, tá, eles estão com várias vagas em aberto, então se você é o profissional, que tem a qualificação que a empresa necessita, essa pode ser a sua grande chance, clique aqui, faça a sua inscrição, vai ter entrevista agora, dia 4 e 5 de setembro, online, tá, e em outubro, eles estarão indo também ao Brasil, para outras nove profissões, se eu não me engano, beleza? Só mais um detalhe aqui importante, a oferta de trabalho, ela não se limita ao Atlântico canadense, o Atlântico é realmente um local de muitas oportunidades, além de curso de vida, além de oportunidades de trabalho, sim, para quem é qualificado, mas também tem vários seguidores, vários inscritos do nosso canal, tá, que estão conseguindo ter sucesso em outras regiões, o que você precisa é entender o mercado de trabalho, você precisa saber os requisitos, construir as suas ferramentas, que vão te tornar um candidato forte, e depois saber onde você vai aplicar, andar com a pessoa certa, fazer network, e realmente ir lá, dar a cara a tapa, e pagar o preço, para ter aquilo que você deseja, beleza? E esse preço não é pagar em dinheiro não, filhão, é realmente com sangue, suor e lágrimas, ok? Então, confere aqui o vídeo que eu fiz com essas três pessoas, né, deixaram os cônjuges no Brasil, tá, deixaram filhos no Brasil, então assim, tem que querer, filhão, mas, uma coisa eu posso falar para você, eu percorri exatamente o caminho que eles fizeram, eu morei, num quarto por algum tempo, né, hoje mesmo eu coloquei nos stories, e hoje, o senhor, ele já me recompensou, por todo o esforço que eu dediquei, eu não tenho dúvida, que vai dar certo, para eles também, e, vai dar certo, para você, se você também quiser saber, como faz, para conseguir chegar aqui, através de oferta de trabalho, nós temos um treinamento, chamado SOS, emprego no Canadá, onde a gente trabalha, as cinco forças, que vão te deixar, pronto, para ir atrás, da sua job offer, e conquistar, a sua oferta de trabalho, clica aqui também, entra para a lista de espera, beleza, bora lá então, confere esse vídeo aí, que foi muito bacana, eu tenho certeza, que vai inspirar você, vai mudar a sua vida, e você vai também, criar força e coragem, para fazer o que precisa ser feito, fechou, bora lá, siga firme, não desista, porque eu não vou parar, enquanto você não chegar, aqui no Canadá, Deus abençoe vocês, confere aí, no final, vou deixar o vídeo também, onde tem as vagas específicas, para você assistir, e ver se tem alguma vaga, que serve para o seu perfil, fechou, bora lá então, ótimo final de semana, Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço, dia de chuva, aqui em Moncto, mas acabei de receber uma mensagem, dois seguidores, que acabaram de chegar, aqui no Canadá, e querem bater aquele papo, então, bora lá, conhecer o Vitor, e o Matheus. O final é o seguinte, falei que encontrar com duas pessoas, e não é, que já chegou um outro brasileiro também, o Tarcileio está ali, o Tarcileio aqui, Matheus, e o Super Vitor aqui, vou dar um giro aqui, mostrar um pouquinho de Moncto para eles, até mais. Olha isso aí, cara, olha aí, olha, 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 me fala se vocês já viram venda de carro no Brasil, com carro dessa categoria, a céu aberta assim, olha aí, sem guarda, sem nada, fica aí a noite inteira, olha. Se você vir aqui, meia noite vai estar aqui, olha. Olha eles, cara. Esse dojão é antigo, mas deve ser bruto, meu Deus do céu. Esse charge aí, charge. bom filhão, acende a churrasqueira, pronto. É isso aí, eu quero ter uma casa para receber a galera, se Deus quiser. Essa aqui também é linda, essa aqui eu ia falar agora, cara, olha isso aí. Olha aqui, olha de casinha, velho, olha isso aqui. Olha essa verdinha. Nossa, coisa mais linda. Qualquer uma, né, Vitão? Não, eu não faço questão não, não dá para você escolher não, né? eu só, eu estou bem humilde, mas, eu estou bem humilde. olha o verãozão aqui, O barquinho de inversões, olha, o coboágua, olha lá, o coboágua, olha. olha o coboágua, olha o coboágua, olha o coboágua. Olha que maneiro que isso tem que ver, que é que ele está lá. Eu já estou bem, é bem sábado. É, não está aqui. Não, é, não, não está aqui. Nesta feira O funcionamento cheio Tá vendo o que? Vai ter pax aqui Olha Muito lindo Olha o sinal aqui Olha Nossa cara Deu vontade de entrar nessa piscina aí Não Vai ter tudo que você precisa Três, quatro, quarto Desma embaixo pros meninos brincar Grama na frente Quintal Paraíso Olha o jardinzinho aqui na frente Olha que cuidado Aí já demos um giro aqui Na cidade e trouxe os meninos aqui Noitinha em Roça Pra gente tomar um cafezinho Fechado Olha os homens aí É isso aí Aqui é o Matheus Matheus é de onde mesmo Matheus? Espírito Santo Espírito Santo Vitor? De Arara, São Paulo Também São Matheus e Espírito Santo São Matheus e Espírito Santo É isso aí A galera do Espírito Santo Invadindo o Atlântico canadense aí galera Até mais gente É isso filhão É isso filhona Assim terminamos mais um dia aqui na nossa Moncto Falcãozão aqui Falcãozão rodou hoje aqui Tá nessa Moncto viu Tô aqui com a galera do bem aqui Que acabou de chegar aqui Vitor É isso aí pessoal Matheus Eu juro E o Tarsilei 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 Aí ó Eu falei o nome do homem Falei o nome do homem O passeio todo Na hora de despedir eu esqueci Foi verdade Foi bom o passeio aí galera? Foi demais Muito recepido Gostaram da nossa cidadezinha? Boa demais Demais a cidade A recepção Maravilha Fico muito feliz de você estar aqui E não é da boca pra fora né Quem sabe quem acompanha a gente sabe disso Que Deus abençoe vocês E que vocês sejam muito vitoriosos nessa terra aqui Beleza? Abraço galera Até mais Isso aí